Música Hora de falar de luxo aqui no Feminíssima e quando a gente pensa em luxo, a gente pensa em futebol É verdade Pensa em Pedro Toigo Sempre Não, o Pedro trouxe novidades, gente, maravilhosas Vamos começar por esse pepito amarelo Eu sou um pepito amarelo Mas é meu Esse aí já tem dona Não, esse aqui é meu Olha que sapato lindo de morrer Mas claro, quem quiser pode ter o seu, não é, Pedro? Como é que funciona, Pedro? Porque tu não tem loja física, não é? Não, eu não tenho a loja física porque como o meu produto eu faço todo sob medida, é super exclusivo Eu trabalho no meu escritório Então a gente agenda, ele é todo com hora marcada, agendamento E eu posso ir até a cliente, o cliente pode vir até mim, a gente desenha junto Não, e o bacana é que tu cria também alguma coisa especial pra cliente E meça o pé da cliente Claro A gente desenha o pé da cliente em todas as circunferências, não E se apertar, que raio humano acontece, a gente dá garantia total também do produto Sempre foi assim, sempre vai ser E o Pedro hoje trouxe pra nós algumas novidades da coleção Atacama, não é? Que é a coleção de primavera-verão, da Pedro Toivo Design E estão assim, ó O salto novo Todos vêm nessa caixinha, gente Todos vêm na caixa linda Essa caixa maravilhosa Olha aqui, o que é isso aqui? Me explica, Pedro Esse sapato eu gostei muito de uma coleção da Dior antiga Que já teve Que ele tinha esse salto meio pra fora Só que, lógico, não copio Mas acho que me inspirar Não, a gente se inspira É certo, né? E você contar que é um escarpão que quem não gosta do salto fino Mas também não gosta daquele tão grosso Tem esse meio termo que é super estável Não, ele é um luxo Ele é um luxo E ele é todo com recorte, tu viu? Ele tem os recortes coração Eu sou a doida de escarpão É claro que eu já reparei nisso aqui, ó Ele é todo com a curvatura Isso aqui fica super feminino, não é, Pedro? E o acabamento deles agora estão todos com um debrum Todos, todos, todos Então, tá um acabamento ainda mais exclusivo Não, o teu acabamento é primoroso, não é? Bom, aqui nós temos O Carmen O Carmen Sinto muito, mas o Carmen tem duas cores Veio Esse aqui parece uma sereia, não é? É, esse tom É um tom que me lembra bastante a noite do Atacama Aquele céu estrelado Aquela cor, uma proposta meio holográfica Olha o que é isso aqui Maravilhoso Lindo, né? Vocês não sabem, assim, o que é o conforto É que a tira dele segura super bem, né, Carmen? Super bem Ela abraça bem o pé É só tu fazer os ajustes aqui Tá Perfeito E dentro dos candy colors Claro que não poderia faltar esses O azul céu É Eu acho que a mulher que veste não Ela tem que ser tão delicada assim Não Funciona até com uma... Ela tem que pisar com o saltinho, né? Seja com uma roupa escura ou até com um tipo de roupa que tu torres Não, isso aqui tá maravilhoso Uma roupa mais clara Esse sapato também pode sair em várias cores, não é? A cor que tu quiser Falando em mulheres poderosas, femininas Plataforma Olha o que é isso aqui, gente Essa é a cara do verão É a cara Todos os modelos Seja bolsa, tênis, sandália, escarpão, não importa Esse tênis, ele é masculino, não Ele é unissex, não é? Os teus tênis são unissex, não é, Pedro? Todos são super unissex Porque acho que todo mundo pode usar Olha o que é isso aqui Esse aqui tá maravilhoso Ele é todo furadinho Uma pelica furada Ele combina o verniz com a pelica e o piton, não é? Bastante mesmo O branquinho O branco é um clássico Todo mundo vai ter que ter um esse ano Isso aqui é a cor que vai vir com tudo no inverno também Quem comprar já tá aproveitando e tá antecipando uma tendência do inverno Que são os tons claros Porque chega naqueles invernos escuros, né? Mas isso é Só depois Eu adoro o quarto no inverno Eu também Adoro E pra finalizar, ó Esse luxo aqui, a parte aqui é Esse é o máximo Esse é um pouco Ele tem a sola um pouco mais grosseira Como eu chamo Do que esse Esse aqui já é um pouco pra Quem quer usar o flatformer Não quer ir tão drasticamente ao flatformer Eu gosto que esse aqui dá altura também E o que é bacana, ó, gente É que ele tem Isso aqui é diferente, ó A lingueta dele não é solta Não é uma lingueta tradicional, não é? Ele não é solto Ele fica transitinho É Pode ver que esse aqui é Bacana, né? Essas são as novidades da semana São algumas novidades da semana Mas tem muito mais, gente Entrando no site Pedro Toigo Design Telefonando Marcando pra ele Lá no nosso office, né? Lá no nosso office Dá pra criar algum modelo Sonhou com um modelo Liga pra gente Que a gente desenha junto Adorei te ter aqui Também Eu sempre adoro te ter aqui E a gente vai mostrando aqui Ao longo dos programas As novidades de Pedro Toigo Design Adorei te ter aqui no canal E aí E aí